Nós estamos em estado de alerta geral, foram registrados quatro casos aqui em Pato Branco que estão sendo investigados aí com já alguma identificação positiva nos primeiros exames para dengue. Bom, nós estamos aqui na sétima regional de saúde, estou aqui ao lado do doutor Anderson Nezelo, que é chefe da sétima regional. Bem, o que a sétima regional vai fazer neste primeiro momento em regime emergencial? Bom, Beto, obrigado pela oportunidade a todos que nos assistem. Eu gostaria de conclamar a colaboração. É uma determinação do nosso governador juntamente com a Casa Civil e não diferente da Secretaria de Saúde para que montemos em regiões estratégicas os comitês que agora são de alerta total, Paraná está em surto, não diferente, nós estamos tomando todas as atitudes necessárias aqui na nossa regional. Então, programamos já algumas reuniões emergenciais, já tive o contato com o comandante Dornelas, que é o responsável na defesa civil aqui na nossa regional e estaremos junto convocando também os prefeitos para terça-feira fazermos um entendimento, ações operacionais deverão ser executadas, estaremos em contato com todas as entidades, a sociedade organizada civil aqui de Pato Branco, para onde tiver um espaço para que eu consiga, junto com a equipe técnica da regional e da Secretaria Municipal aqui de Saúde de Pato Branco, nós levemos essa palavra de orientação. Quero aqui fazer uma observação do trabalho importante executado já desde o ano passado, que viemos repetidas vezes trazendo essa alerta de que neste momento teríamos uma situação desconfortável e estamos vivendo no Paraná inteiro, mas graças à atitude que tomamos enquanto gestores públicos de saúde pública no passado não muito distante, agora temos um reflexo mais confortável, mas não nos coloca numa situação de total inércia, pelo contrário, todas as atitudes que forem necessárias enquanto sétima regional, nós estaremos tomando enquanto governo para que o problema não se agrave aqui na nossa regional. Obrigado, doutor Anderson. Alerta vermelho, então, para o mosquito vetor da dengue. Estou ao lado também do biólogo da sétima regional de saúde, o Miguel Rotelocchi. Bom, o que a população já pode começar a fazer para combater a dengue, então, de imediato? Então, Beto, é aquele arroz com feijão, todo mundo conhece, não deixa a água parada de nenhuma maneira, né? Então, sempre ter esse olhar para esses locais onde possam acumular essa água. E eu peço para a população também ter uma atenção especial para aqueles criadouros que não estão na nossa visão. Por exemplo, a gente percebe aqui no município que a população tem uma consciência bem grande quanto aqueles criadouros, vasos de planta, lixo acumulado, esses criadouros mais tradicionais da dengue. Mas a gente está percebendo um aumento muito grande dos criadouros não convencionais, como, por exemplo, calhas entupidas, ocos de árvore, caixas da água, que apesar de estarem tampadas, elas têm rachos na tampa ou extrusor, o ladrão dela está exposto. Então, peço que a população dê uma atenção especial para esse tipo de criadouro, esses não usuais, que não se fala tanto, mas que eles estão sendo o nosso maior problema no município agora. Muito bem, obrigado. Portanto, essas são as primeiras orientações a respeito do mosquito vetor da DEM, que são quatro casos, então, já investigados aqui em Pato Branco, e as autoridades estão em alerta total. Agora, compete a cada um de nós, cidadãos, em toda a nossa microrregião, em todo o sudoeste do Paraná, porque são chuvas seguidas de ondas de calor, o que se torna, assim, muito favorável para a proliferação do vetor, o Aedes aegypti. Segue nossa programação.